O general Abdel Fattah Al-Burhan, líder do órgão máximo de poder dentro do processo de transição do Sudão, dissolveu nesta segunda-feira o Conselho de Ministros e o próprio Conselho Soberano, depois que militares prenderam o primeiro-ministro do país, Abdallah Hamdok. A decisão foi anunciada por Al-Burhan através de um comunicado que o general leu durante transmissão na emissora de televisão estatal sudanesa. O general, além disso, decretou estado de emergência em todo o território. As tensões no Sudão entre civis e militares vinham ocorrendo há um mês, diante de uma tentativa golpista, que fez Hamdok pedir a reforma dos órgãos militares e de segurança, o que gerou revolta entre os integrantes das Forças Armadas. O comunicado emitido pelo gabinete do primeiro-ministro afirma que o líder do governo, e a mulher dele foram presos e estão em local desconhecido. A nota ainda responsabiliza os militares pela situação do premier e dos familiares dele, assim como pelas eventuais consequências do golpe de Estado. Pelo menos três pessoas morreram nesta segunda-feira após terem sido baleadas durante as manifestações contra o golpe de Estado. Na capital do país, Cartum, houve registro de bloqueio de rodovias, além de incêndios de barricadas de pneus.